Invasão é baile de favela E as casinhas é baile de favela E os menor preparado pra foder Cate é padela Pedro Mota, eu que admires mais na Erika? Aparvista Tiago Silva, Erika, e que tal cortares o cabelo? Já que ele não vai ao cabeleireiro Que ideia de merda que vão ser assim mesmo Que bosta André Silva, se visses um elefante a comer um gelado de banana com morango Ligavas à polícia a dizer que querias reportar o restaurante por falta de casa Bem, eu pedias um gelado e a oferecias ao elefante Desde geralmente André Silva, mano, tu estás doente, mano Essa gripe está mesmo a bater no ponto, mano Toma a vacina que isso... Vasco Alex, consolas ou PC? E qual o tipo de jogo favorito nas consolas e no PC? PC, tipo de jogo favorito? Gosto de muita coisa, mas de poucos jogos, estão a ver? Mas tipo de jogo, gosto muito de FPS, gosto de RPGs Mas pronto, não tenho vida que me permita jogar os jogos todos que queria Nem pouco mais ou menos Mas pronto, a vida é mesmo assim Num gajo tem de viver com o que tem E não se pode queixar de tudo O Ian Samuel pergunta Concordas com o Ano Novo ou Sem Cordas? Está a passar um avião O Ricardo e Emílio, que jogos gostavas de trazer neste novo ano? Abraço Alguma coisa com os VR, de certeza absoluta Need for Speed, apesar de só a gente dizer Há um de making de ver os jogos, já ouviu no canal Do Rick e do Street Todas as pessoas que têm o PlayStation 4 e o jogo João Mangalhão De 0 a 10 O quanto difícil é manter uma relação à distância? 15, pá Já pensei várias vezes em deixar-me de brincadeira O Daniel Soares diz E ora boas, pessoal daqui quem fala é o Daniel E sejam bem-vindos à minha pergunta O ti como és tão sexy? Já chega Diogo Silva, boas mano Olha o que tens achado da comunidade gaming portuguesa Espero a tua opinião, abraço Manos, a comunidade para mim é um tema que está saturado Para caralho A comunidade está muito bem como está As pessoas não têm de ser todas amigas Não devem de ser todas inimigas Têm de ser um ser humano comum E normal Que se consiga entender nas alturas que é necessário E se quiser achar nas costas O que o outro é um grande filho da puta Pode achar à vontade Porque está no seu direito Deus quer Deus Não aguardou a todos Nós não temos de agradar Não temos de Ser os melhores amigos uns dos outros Temos sim de saber sociabilizar E não ser Máximo hater E deixar o trabalho dos outros em paz E continuar com os nossos amigos Como sempre Miguel Espada Achas que o nosso porto vai ser campeão com o Lopetegui? Acho Lopetegas Lopetegues Merdas Sinceramente não De Deus queira que eu esteja errado Bolo de morgado Alguma vez tensionas Tensionas cortar esse cabelo? Funciona Se sim Se sim Deixa a Erika Palma cortá-lo E faz um vídeo Eu não sei cortar cabelos Mas pode me deixar Mas podes me deixar cortar o teu cabelo Não Não me deixo O Diogo Amorense Samgi Samgi Whatever Gostas da tua vida neste momento? Se estás bem com toda a gente Manda abraço Mano Estou bem com toda a gente Quem me dá abraço para ti E ao Diogo Amorense Pronto Fica só assim Estou bem com toda a gente Que gosta da minha vida E as pessoas devem viver com o que têm E não ambicionar coisas muito distantes Que possam nunca ser atingidas E vivem infelizes Aproveitar o dia 2 Amanhã não sabes se estás cá Portanto Estou bem com a vida que tenho Graças a Deus Enquanto houvesse a saúde Pedro Pereira Ulti Tu andas ou desfilas? Eu rebolo Mano Sou gordo Pedro Se um gajo te fizesse a Érica A tua frente O que farias? Manda abraço E um beijo para a Érica Parava pela resposta dela Muito bem Eu ignorava o homem Sempre me ensinaram que Deve signorar as pessoas Tuarte Martins Por que deixaste de trazer GTA 5? Um abraço para você Mano Simplesmente porque sou-vos muito sinceros O GTA 5 dizia-me um pouco Porque eu pensava mesmo Pensei Quando eu saí Eu ia estabelecer O Open Code E o caralho E eu pensei Mano Só um modo Esquece Vai ser man brutal Voltar sempre E não Mano Pá Não era aquilo que eu estava a pensar Que ia ser Não é questão de ser pior Ou ser melhor É diferente Mas eu gosto do jogo da mesma E se vocês quiserem Eu até posso voltar Até trazer os vídeos O problema é que os meus horários São bastante incompatíveis Com os horários do Night Do Major E esse pessoal que tem GTA Diogo Vieira O que pensam de fazer No vosso futuro de trabalho? Vídeos Uuuu Ele provavelmente Me fazia um caralho Ele vai me ver à minha custa E depois acaba a internet E morremos só o Jocão Vasco Correia Ultimate Arrojo ao Carmo Mano um abraço Ao meu amigo Carlos Ganda abraço para o Carli Ganda abraço E arroz O meu arroz O teu arroz Ai já ouvi chamar muita coisa Agora arroz Rafa Dark Em que youtuber Ou youtuber Se te inspiraste Se te inspiraste em alguém? Não me inspirei em ninguém João Arujo LT Gui Qual é a sensação De ter uma gaja És a tua prima Com o teu cabelo Quem tem mais comichão Quanto se encostam Tu ou Érica? Estás com o comichão? Eu não Carlos Rocha Como é que te surgiu a ideia De fazeres vídeos? És o maior Não Hashtag és o maior Manda abraço Estive contigo na Comic Con Mano ganar abraço para ti E a ideia surgiu Como já explicavam antigamente Teis de ver as perguntas Já foram responder Estou é retardada Porque eu na altura Acompanhava bastantes canais E pensei Para o que não fazer? Foi simplesmente assim Não foi grande Se é um veciador todo De Newton Para conseguir provar Que um canal Ia dar certo E não é coisa em dia De mudo Márcio Marques Como é que te sentes Ao ter os subs que tens? Qual é o teu maior Objetivo para 2017? Mano O meu maior objetivo Não é para 2016 É para quando for Se for em 2016 Ótimo Se for em 2017 Fiche na mesma Se for em 2018 Fiche E pronto Até 100 mil subs Mano É o meu maior objetivo Mas é como eu vos falo Eu não faço etapas Não estou a Rode Estou 100 mil Não Quando chegar a 100 mil Fico contente E ia querer ter ido lá Uma cena para me ter Na prateleira De situação Na parede Brayno Rodrigues Ultimamente vais pensar Em trazer mais Rocket League Para o canal? Se é Rocket League Ainda há pouco tempo Eu sei que a pessoa Também se calhar Quando fez a sua pergunta E não tinha trazido Se achou eu posso Nada a foder A puta do olho Se já tivesse trazido As pessoas estão a falar Porque gostaram E querem mais Vai sair mais Como é óbvio Mas Rocket League É um jogo Que eu jogo Assim espontaneamente Não entro lá Muitas vezes Estão bem Mas gosto bastante do jogo Vasco Mano Perdeste algo Por causa do canal Relações por exemplo Se vocês dizerem assim Pá deixaste de ir mais Para a rua Por causa do canal Jogar à bola E foderam-me Bocados os joelhos Sem dúvida alguma Já deixei de fazer Algumas coisas Na minha vida Por causa do canal Isso sem dúvida alguma André Malheiro Como é que os vossos pais Lidam com isso? Não lidam Acho que são eles Têm de lidar Eduardo Monteiro Depois deste tempo todo O que mais gostas Da personalidade da Érica? Manos A cena que eu mais gosto Nesta otária Que está aqui É o facto de ela ser Uma otária A cena que eu menos gosto É o facto de ela Aseada E é basicamente isso Manos Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Não se esqueçam de deixar O vosso like O vosso favorito E partilhar com os vossos amigos Mas se vocês reventarem Aventarem como da última vez E deixarem aí tipo Pá aí 2000 likes Ou 3000 Nós vamos trazer isto Mais prontamente Espero ter feito Uma edição fixe Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham divertido Abraços E até à próxima E